O 8º Batalhão de Polícia Militar lançou na manhã desta sexta-feira a operação intitulada de Força Total Brasil 2 na região que compreende os municípios atendidos pela corporação. Um dos principais objetivos desta operação é intensificar o policiamento ostensivo nas cidades devido às festividades de fim de ano. De acordo com informações do 8º Batalhão de Polícia Militar, ao todo 40 policiais estarão empenhados nesta missão. A operação que teve início na manhã desta sexta-feira deve seguir durante todo o mês de dezembro. Com o intuito de coibir crimes relacionados a furtos e roubos e trazer mais segurança para a população. Isso mesmo, essa é a operação que a gente está fazendo esse lançamento hoje, visando o reforço do nosso policiamento ostensivo para a prevenção dos crimes na nossa região. São cerca de 40 policiais a mais ao efetivo nas ruas. E claro que é mais segurança para a população, principalmente neste fim de ano, nessa época festiva, muitas compras, movimento muito grande no comércio também. E aumentam, respectivamente, os crimes também nas cidades, né? Também para ajudar a coibir essa ação desses criminosos aqui na nossa região. Isso mesmo, o aumento da presença policial ali ajuda em muito a prevenção desses crimes. Principalmente nos crimes contra o patrimônio, furtos e roubos. Obrigado. Obrigado.